Está no ar, na Fema Educativa FM. Fema Saúde, sua fonte de orientações para uma vida melhor. Olá, aqui é o Dr. Gederson Succolotti, eu sou especialista em medicina funcional. Eu trago aqui hoje para você uma dica muito importante sobre saúde alimentar. O óleo de coco. O óleo de coco pode ser considerado um verdadeiro alimento funcional. O que significa isso? Uma mistura de remédio na forma de comida. O óleo de coco tem sido usado ao longo da história há mais de 8 mil anos na medicina ayurvédica, há mais de 5 mil anos na medicina chinesa, pelas suas propriedades terapêuticas. Ele possui inúmeros elementos químicos, os chamados triglicérides de cadeia média, nas suas moléculas, que são verdadeiros remédios para a saúde do cérebro, da saúde intestinal, da saúde do coração. Além disso, o óleo de coco dispensa tanto o ácido clorídrico do estômago, como a bile da vesícula biliar para ser absorvido. Então, a digestibilidade desse elemento é extremamente benéfica. Pessoas, por exemplo, que operaram a vesícula, que retiraram a vesícula por alguma razão clínica, a gente costuma indicar o óleo de coco na dieta, porque ele é uma das únicas fontes alimentares de gorduras benignas que a pessoa consegue absorver. Ele tem uma ação, inclusive, para a questão da saúde cerebral. Ele é fonte de triglicérides de cadeia curta, através da biotransformação da flora intestinal, que leva à produção de substâncias que os neurônios usam como fonte de energia. O óleo de coco pode ser inserido na alimentação, tanto através da fritura dos alimentos, ele está disponível na forma de um óleo comercializado em mercados, pode ser usado no preparo dos alimentos, e também é encontrado em lojas de suplementos alimentares, como um suplemento em cápsulas. Então, essa simples medida nutracêutica pode representar um grande benefício para a saúde. Tá ok? Um grande abraço! Fema Saúde. Sua fonte de orientações para uma vida melhor.